Tendo uma eleição polarizada entre Bolsonaro e entre Lula, necessariamente vai ser uma campanha violenta, vai ser uma campanha polarizada e não vai ser uma campanha em que os golpes serão dados acima da cintura, por assim dizer. Tanto a campanha do Haddad como a campanha do Bolsonaro tem investigações no TSE sobre o disparo de notícias falsas via WhatsApp para os seus eleitores, então realmente é uma expectativa para um debate muito incipiente, por assim dizer. E para além disso, eu acho que um fator mais importante até do que quais canais os bolsonaristas utilizam é o Bolsonaro saber capitalizar a retomada econômica que se desenha. Para 2021, a gente poderia, segundo a IBFGV, crescer 7,5% se a vacinação tivesse até 70% da população no fim do primeiro semestre, que já está acabando e não vamos chegar nessa marca de vacinação, infelizmente. Mas o efeito estatístico é muito forte, né? Se a gente não crescer nada nesse ano, zero, o crescimento do PIB já é 3,6% só de efeito estatístico. E para o ano que vem também, o que se desenha é que a demanda reprimida nesses últimos meses, a capacidade produtiva que estava ociosa, volte a carga e dê algum fôlego aí para a economia. Então, a chance de se construir numa terceira via, na minha avaliação, a vaga no segundo turno do Lula está praticamente garantida, não vejo nenhum quadro de esquerda crescendo no lugar dele. Mas na direita havia uma possibilidade de se tirar o Bolsonaro do segundo turno para ter um nome alternativo disputando o segundo turno com o Lula. Essa possibilidade fica mais distante se Bolsonaro souber capitalizar ou utilizar o dinheiro da retomada econômica para, por exemplo, fortalecer um novo programa social, como já vinha desenhando há algum tempo, por enquanto nunca saiu, mas espera-se que saia algum novo programa. Falava muito sobre renda Brasil e etc. Não sei se eles ainda vão adotar esse nome, mas eu não tenho dúvida de que saia algum novo programa para o Bolsonaro chamar de seu. Da mesma maneira que ele substituiu o Minha Casa Minha Vida pelo Casa Verde e Amarela, ele está começando a capitalizar agora pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, para o Bolsa Família ele deve trazer um substituto também, não tenho a menor dúvida disso, ainda mais depois da experiência dele com o auxílio emergencial. Mas, deputado, a economia, mesmo retomando, e isso que você falou, é o que a gente tem visto exatamente nos mercados, com estrategistas e economistas, mas, mesmo com essa recuperação, você ainda tem quase 15 milhões de desempregados e a renda caiu, a gente está em um patamar de renda muito baixo. Então, assim, o efeito, essa recuperação econômica, embora ela venha, provavelmente ela não vem como deveria vir, como poderia vir, para que esse sentimento chegue até as pessoas, ou seja, a pessoa arrumar emprego, a pessoa sentir que a renda melhorou, não, ela está sentindo que a inflação está alta, a renda caiu e está desempregada. Eu concordo, os últimos dados que a gente teve é de que você teve um crescimento muito puxado pelo agro, pela desvalorização da nossa moeda, mas o consumo das famílias caiu, as pessoas estão tendo menos poder de compra e estão sentindo esse impacto no supermercado. Agora, eu não sei se o crescimento do ano que vem, que deve ter uma participação importante da construção civil, que é de serviço e que emprega bastante, emprega com bons salários, deva ter impacto aí sim na ponta, aí sim nas famílias, que é uma coisa que elas não estão sentindo agora. Então, é mais pensando no crescimento do ano que vem, que desse ano está muito baseado num setor que já é rico e que já é pujante e que está ficando ainda mais com o câmbio desvalorizado e com o cenário internacional positivo. Mas eu acho que isso, para o ano que vem, deve chegar nas famílias e, infelizmente, a gente sabe que as coisas poderiam ser muito melhores, a retomada poderia já estar começando agora com números melhores, principalmente para as famílias, mas em ano eleitoral, a possibilidade do Bolsonaro capitalizar isso para si, primeiro, como mérito próprio, que não é, é apesar dele, e segundo, como se aquilo fosse grande coisa, quando poderia ser muito melhor, eu acho que é uma possibilidade razoável. Deputado, você está aí no elenco de duas novelas partidárias que estão acontecendo simultaneamente. A primeira é essa, do DEM, que é o seu partido, a segunda é dos seus colegas do MBL. Eles estão aí em pé de guerra com o partido deles, o Patriota, que filiou o Flávio Bolsonaro e agora quer filiar o presidente Jair Bolsonaro. Hoje teve um encontro entre representantes dos partidos de centro-direita, que estão no meio desse fogo cruzado, justamente para discutir a tão sonhada terceira via. O DEM participou. Como é possível chegar a um consenso com tanto racha acontecendo? Eu acho que só com o nome batendo 10% até o final do ano, não vai ter uma grande conversa entre líderes partidários que vão, por consenso e boa vontade, decidir um nome e daí começar a trabalhar esse nome. Eu acho que vai ser uma imposição, entre aspas, pela força, pela força eleitoral, pela popularidade. O sujeito que chegar com maior viabilidade até o final do ano, todos esses partidos que estão meio perdidos sobre apoio tendem a ir com essa pessoa. O DEM, por exemplo, é um partido que hoje, dada a situação de mantidas as atuais condições de temperatura e pressão, liberaria para cada deputado, para cada estado, apoiar quem bem entendesse. Então, o cara da Bahia quer apoiar o Ciro, apoia. O cara de São Paulo quer apoiar o Dori, apoia. O cara de outro estado quer apoiar. Hoje, eu acho que o cenário está esse. Eu não vejo nenhum, ninguém com candidato próprio. Para o MDB, também, que está vivendo uma realidade parecida com a do DEM, também acho que liberaria. Então, se não tiver um sujeito que passe dos dois dígitos e mostre viabilidade até o final do ano, o partido vai liberar para cada um apoiar quem quiser. Eu só queria fazer um pequeno comentário antes sobre o assunto anterior do bolsonarismo e das pessoas que saem atirando, o Santos Cruz, o Moro. O bolsonarismo tem esse método quase stalinista. Eu acho que isso está muito bem retratado no Animal Farm do George Orwell. O Napoleon, o porco líder da revolução, que é uma representação do Stalin, estava muito mais preocupado em combater o Bola de Neve, que era a dissidência interna e uma referência do Orwell ao Trotsky, do que a combater os inimigos externos. O bolsonarismo está muito mais preocupado em eliminar as dissidências internas na sua mentalidade totalitária do que em combater aqueles que seriam seus adversários ideológicos, as esquerdas. A preocupação do bolsonarismo é muito mais de fritar aqueles que estão no seu mesmo campo do que além. Obrigado.